Festas e Eventos TV Um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos A arte de colorir com estilo 3351 1314 Vamos conhecer os lançamentos automotivos diretamente do Salão de Automóveis de Paris Entre os conceitos, o desir da Renault com suas portas em estilo tesouro invertida A carroceria tem linhas arrojadas Faróis e lanternas são de LED O interior é futurista Os bancos também são iluminados O motor elétrico é um de seus trunfos Não polui nada o meio ambiente No mesmo stand estava o Twin ZE Um divertido veículo urbano que começa a ser vendido na Europa no ano que vem O Kia Pop, uma proposta de transporte urbano tem capô curto e, junto com os faróis e para-choque formam uma cara feliz O enorme vidro dianteiro também funciona como teto e as janelas parecem pílulas O Citroën Survolt movido a eletricidade mais parece um carro de corrida também marcou presença no evento O Citroën Lacoste Concept feito em parceria com a compatriota Grif de Roupas tem visual estranho Parece uma mistura de buggy com um daqueles carrinhos elétricos usados em campos de golfe A Mini apresentou uma versão apimentada do Countryman feita especialmente para disputar o rali europeu WRC Muitos faróis e um grande aerofólio dão o toque esportivo ao carro No stand da Mini estavam ainda dois scooters movidos à eletricidade com muito charme e acabamento de luxo é a primeira aventura da marca no mundo das duas rodas Entre os clássicos esportivos o Jaguar CX75 com sua carroceria esguia e linhas modernas Tem dois motores um elétrico e outro que na realidade é uma turbina a gás Juntos rendem 790 cavalos de potência Esse conceito pode se tornar realidade muito em breve Longe de ser um conceito mais que interessa ao mercado brasileiro o Duster fabricado na Europa pela Dacia será produzido no Brasil pela Renault no ano que vem Os executivos da montadora afirmaram ainda que a nossa versão será mais moderninha Entre os esportivos destaque para o Porsche 911 Speedster um conversível com teto de lona e motor de 408 cavalos de potência que o faz chegar a 305 km por hora Serão produzidas apenas 356 unidades número que remete ao primeiro Porsche Speedster o 356 Bem, esse foi um resumão do que aconteceu no Salão de Paris no início desse mês Espero que vocês tenham gostado E para os apaixonados por carros de plantão vale lembrar que na semana que vem começa em São Paulo o Salão Internacional do Automóvel o Alto New também vai estar por lá Música 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 Você pode rever essa matéria ou outras acessando o nosso site www.eventostv.net e eu agradeço a sua visita Música 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 Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê